Esse vídeo aqui tem que tá batendo 150 likes pra sair mais de episódios de Dragon Block Guerra. Se você quer mais episódios de Dragon Block Guerra, vamos chegar a 150 likes nesse vídeo aqui. E também se inscreve no canal e comenta o que tá achando a série, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo! Então Goten, beleza? Tamo aqui em mais um episódio de Dragon Block Guerra. E Goten, seguinte mano, tem mais mudança daqui. Agora não somos mais do time Blue, sobre agora o time Light. O novo time guerreiro aqui do Dragon Block Guerra, mano. E o que você tá achando dessa nova mudança aí do time? Melhor do que Blue, com certeza, cara. Mano, porque antes a gente era o Blue que só apanha pro Black. Agora a gente é o time Light que vai vencer o time Dark na final porque a Luz sempre vence as Trevas, né mano? Pode ter certeza, cara. Porque as Trevas, bom, na teoria não vence Luz. Então, mas não é só na teoria, a gente vai vencer também essa guerra aqui. Porque essa ideia de time Light é uma coisa nova que nunca tinha sido feita antes. Tanto o time Light quanto a transformação Light que, cara, é superior à transformação Blue Xinka, Blue 2. Ou Blue Royale, como a galera gosta de chamar aí. Ah, é, Blue Xinka, né? Blue 2, acho. É, Blue Xinka, Blue 2, Blue Royale. Como a galera quiser chamar, a Light é superior. Então, mano, a gente agora tem meio que essa vantagem aí. Provavelmente o time Black e o time Dark vai ter alguma coisa pra bater de frente. Provavelmente uma transformação Dark também. Só que, mano, como a gente tá falando aqui, a Light é superior e dessa vez vai ser diferente. Dessa vez o nosso time vai vencer essa guerra por causa dessa transformação. E você ainda tá com o Super Saiyajin 2, não é? Cara, eu não perco tempo. Então, ó, eu tenho um pouquinho de TP aqui. Eu tenho um milhão de TP, na verdade. E já tô com a M&D em 1000 aqui, que eu andei treinando um pouco com o Pedro, com o Bruno. E até com você, Aline. E, cara, agora eu vou upar aqui, ó, Super Form no 5. E já vou virar o Super Saiyajin 2 também junto com você. Vamos ver? Grade 2, Super Saiyajin 2. Pronto, vamos ver. Eu quero ver quanto que eu vou ficar de poder no Super Saiyajin 2. Deixa eu ver. Eu tô com... Meu Deus, esse cabelo é esse, velho. Não sei, porque eu tô doidão, meu cabelo. Eu tô com 575 de 1000 damage. Nossa. 575. Mano, só na minha mão. Imagina, tipo, se a gente pegar uma Z Sword, uma coisa assim, que eu acho que é da hora também. E fora outra transformação que a gente vai conseguindo. Sabe quanto que o Bruno tá dando na forma máxima? Hã? 2 mil. 2 mil? Ah, mas porque ele também é lendário, né? Sim, porque ele tá de lendário. Sim. Mas, mesmo assim, 2 mil é muita coisa. Acho que 2 mil ele consegue estar até mais forte que o próprio Inebo. Olha em volta. Que vai ter um monte de esfera dragão. Sim, ele tá mais forte que ele. Eu tô achando aqui. Eu tô com duas já, mano. Você achou quantas aí já? Achei uma. Ela vai spawnar aqui por perto. Só a gente dando dano que a gente vai achar. Uhum. Mano, eu tô com o radar do dragão. Mas ele não funciona direito. Acho que por causa do... Do modzinho aqui das sombras. É, pode ser. Ou porque ele... Ou porque a gente tem servidor. Não sei. É, não sei se esse aqui... Eu tenho ele aqui na minha mão que eu fiz pra achar mais fácil, mas não tá funcionando. Se ela tá meio bugado. Tá, mas olha. Agora, a gente tá percebendo que o TP do Concentration tá cada vez mais fraco. Então, agora a gente tem que achar um novo jeito de ficar mais forte. E agora a gente tá vendo dessa nova saga que tu vão colocar no servidor. Porque agora que a gente já tá Super Saiyan 2, o Concentration meio que não vai funcionar muito bem pra gente, né? Não tá indo muito bem. Demora muito pra upar. É, mas eu tô aqui pra mão. Então, a gente vai quebrar a mão. É, tipo, demora muito pra upar e cansa muito. Então, acho que é mais fácil fazer a saga do que ficar no Concentration. Então, agora é esperar a nova saga chegar pra gente poder meio que evoluir cada vez mais rápido. Pra gente ficar mais forte ainda. No caso, acho que o nosso time todo tá praticamente do Saiyan 2 pra cima. Agora sim, tá todo mundo Super Saiyan 2. A Linha também tá, não tá? Não, acho que a Linha tá quase. Agora, nós aqui estamos Super Saiyan 2. Todo mundo, o resto. O Pedro tá quase no 4. O Pedro tem o 3, quase 4. Mas o Bruno tá no lendário. Então, a gente tá meio que na vantagem aqui contra o time Black. Eu acho que é a mudança pro time Light, cara. O time Light, eu acho que é o mais forte. O time Light não é mais aquele time Bluzinho que, tipo, é do bem e só quer, tipo, ah, vamos vencer o time Black porque eles são do mal. Não, a gente não quer vencer. Depois de tudo que a galera comenta falando que o time Blue é uma porcaria, que o time Blue não serve pra nada, agora a gente resolveu criar o time Light, que é o time dos guerreiros que vai por um fim nessa história e vai de uma vez por todas vencer essa guerra. Agora que você, você há um tempo atrás dizia que era o time Roxo, não o Black nem o Blue, mas agora você tá sendo neutro, né? Porque você achou da hora essa ideia. Ah, é que o Roxo sempre foi neutro. Ah, o Roxo sempre foi neutro? É porque o Roxo é neutro, a gente escolhe. Hum, mas agora, acho que você concorda com a gente que o Light tá com uma ideia boa, a gente tá conseguindo ter uma estratégia boa pra ganhar essa guerra, né? Cara, o Light tem chance de ser incrível, cara. Uhum. Tem uma chance, a gente tem que... Cabelo branco, cabelo branco. Uhum. É, nem falei sobre isso com a galera, né? A galera tem que ficar sabendo que a transformação do Light vai ser toda branca, tipo, por onde a gente vai ter o cabelo branco, vai ter a aura branca. E a gente vai ficar mais forte, tipo, Blue e tudo, né? Então, mano, vai ser uma transformação muito da hora e vai, acho que, lembrar quase o Instinto Superior, tipo, tirando... Mais maneira, mais maneira. É, tipo, as cores dela ficam meio Instinto Superiorzão, tá ligado? Do que eu tô querendo dizer. Vai ficar muito da hora. E, mano, eu só não tenho que ficar de olho, porque a galera meio que bota esse bagulho de ficar de olho no time Black pra mim, né? Tipo, como se eu fosse o extraterrestre do nosso time. E, mano, eu tô vendo isso aí porque o time Black, por exemplo, a gente vai fazer alguma jogada pra passar na nossa frente nisso aí. E você tá ligado como é que eles são, né? Principalmente o Inê. O Inê, ele, tipo... Mano, ele vê que o Pedro tá, tipo, alcançando ele. O Inê já foca, já passa o Pedro e fica nessa guerra pra sempre, né? Mas dessa vez, eu tenho certeza que a gente vai ficar na frente até o final. E o que você acha? É, exatamente. Cara, com o lendário a gente vai estar à frente, cara. É, com o lendário a gente vai estar à frente, porque eles têm a marca Madin. Mas o lendário é mais forte que a Madin, né, mano? E dessa vez, duas pessoas do nosso time vão ter o lendário, né, mano? Porque vai ser você e a Lili, não vai? Bom, se eu tiver, sim. É, se vocês conseguirem fazer o ritualzinho lá de transferência, vai ser bom. Mas até então é esse o planejado. Duas pessoas com o lendário. Vamos torcer pra que isso funcione? Porque se funcionar, a gente vai ter tudo, tudo pra ganhar essa guerra aqui. E, mano, eu não tô achando uma insfera do dragão. Seria bom te pegar por causa da Senzubim. Você tá achando uma alguma? Sim, eu tô procurando, não encontrei nenhuma, não. Então. O radar realmente parece não funcionar direito. Deve ser um bug também. Tá, mas tanto faz. A gente só tem que ficar andando por aí, uma hora a gente acha. E, mano, eu não vou nem focar muito agora no meu... No meu concentration, porque não vale muito a pena. É, então... Não tá valendo a pena. Cara, a missão, velho. A gente quer dar um super saída em dois, cara. Agora a missão é só seguir. E, cara, se tornar os mais short de servidor o quanto antes. Agora é só focar na saga, né, mano? Que vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu tava vendo, ó... Eu vou até testar de novo aqui, que eu não tava prestando muita atenção. Mas eu upei um pouco o meu SPI, que a galera tava comentando muito, falando pra eu fazer isso. Eu tô um pouco... Eu tô upando um pouco o meu SPI. Tipo, bem pouquinho até em 70. Mas eu consigo ficar no Super Saiyan 2 por muito, muito tempo. Tanto que desde a hora que eu me transformei nele, até agora, tava... Tipo, você em 2 tá bem tranquilo, viu, mano? Pra aguentar. Aham. Desde a hora que eu me transformei pra primeira vez, até agora, tava o Super Saiyan 2. E meio que... Quase que não desce. Ou seja, eu tô bem, bem forte. Uhum. Dá pra aguentar de boa, mano. Eu vou aguentar mais uns 5 anos aqui. É, então... Aí, a gente só se preocupa depois com isso aí. Outra coisa que eu tava querendo ver futuramente também, é aquela sala de treino que a gente tava vendo. Porque a gente tá precisando de... Não, sala do treino. A gente tava fazendo, tipo, de abaixar a gravidade e tal. A do tempo é melhor, hein? A do tempo é melhor? Uhum. Mano, você quer fazer o seguinte? Então, você quer ir pra lá? Pra treinar? Pode ser, cara. Tá, então... Vamos lá, mano. Porque, ó. A sala do tempo... Isso mesmo fica pra... Mais ou menos 0, 0. Eu vou indo pra lá já. Porque é mais ou menos... É... Por lá mesmo que geralmente fica o tempo, né? O tempo. Sim. Então. Dá a DBC Location que aparece. Então, geralmente é pra lá mesmo. Barra DBC Location. Uhum. Acho que é Location. Não, não vai. DBC Espaço Location. É. É de espaço. Deixa eu ver. Eu preciso ir pra... 80, 60. Uhum. É... 80, 60. Vamos pra lá, então. Bora. Nossa, mas vai demorar pra gente chegar lá. Mas, mano, eu confio que a gente vai conseguindo... Meio que... Treinar bastante na sala do tempo. Você acha que, tipo, lá é melhor do que o Concentration? Ou não? Atualmente. Cara, é melhor que o Concentration. Porque a gente vai ficar dando um soco no outro. Uhum. Então, a gente vai ficar um tempinho. Vamos torcer pra que a gente saia de lá bem mais forte do que já tá. E, mano, quase no nível de um Super Saiyan 2, grade 2, pelo menos, né? Porque é bem maior que isso, pô. Não, você acha que vai dar? Porque, tipo, pelo que eu tô vendo aqui é bastante TP. Ah, tá falando grade 2. É. E no grade 2, sim. Então, mais grade 2. Então, porque pelo que eu tô vendo aqui, ó. Pra virar o grade 2 vai precisar de 2 milhões de TP e mais 200 de MND. Então, vai precisar de bastante coisa. Uhum. Então, eu vou torcer pra que a gente consiga. Tá, então. Vamos lá pra sala do tempo. Porque é isso agora que a gente tem que fazer pra ficar mais forte. Bora. Porque é isso agora que a gente tem que fazer pra ficar mais forte. E aí